Olá, eu sou a Cleola Martins, do Gourmet da Horta, bem-vindo novamente. Hoje eu vou citar algumas frutas low carb, mas antes de falar sobre essas frutas, eu vou falar sobre a importância de nós ingerirmos carboidrato. Uma pessoa completamente sedentária, mas completamente sedentária mesmo, essa sim deve tomar cuidado com a quantidade de carboidrato que ingere. E essa sim deve procurar as frutas que tenham um índice glicêmico mais baixo, que contenham menos açúcar. Aí quais são essas frutas? O abacate tem bastante gordura, mas ele é low carb. O coco também, ele contém bastante gordura, mas ele também é low carb, mas tem bastante caloria. Aí depois todas as frutinhas vermelhas, morango, framboesa, amora, acerola, todas as vermelhas, elas também são low carb, e o limão e o maracujá. Tem mais, né? Então aqui eu estou citando algumas. Então essas, para uma pessoa que não faz atividade física nenhuma, zero, e que não vai nem assim, não caminha para ir para o trabalho, não faz nada, 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 nada de atividade, ela deve ter esse cuidado, deve procurar essas frutas. Mas pessoas que fazem regularmente exercícios, mantêm uma atividade física de algumas vezes na semana, é importante a ingestão desses alimentos que contêm os carboidratos, que contêm açúcar, qual é o problema das frutas? É o açúcar. O açúcar dentro do nosso organismo, ele se converte em energia, um pouco, esse saudável, né? Vamos falar do açúcar das frutas. Então uma pessoa que pratica atividade física, então é bacana, ela comer umas frutas, sim, que tenham um índice glicêmico alto. Assim como é importante consumir gorduras. As gorduras, elas funcionam, é como se fosse um tronco que a gente coloca numa fogueira. Ou seja, traz saciedade por mais tempo e traz energia por mais tempo. Então ao invés de olhar só nas frutas low carb, pensa mais macro, sabe? Pensa maior, assim, tenha uma visão de como é o seu dia a dia, se você realmente precisa de tirar, de colocar só frutas low carb na sua dieta. Se você pratica atividades e se você já tem uma alimentação mais ou menos regular, e natural e saudável, você pode consumir essas frutas. Ok? Achou interessante isso que eu falei? Então compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.